E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só mais uma notícia importante que acabou de chegar pra gente aqui aonde um grande apresentador da Rede Globo sofre um infarto e é internado às pressas, olha aí ó nessa segunda-feira dia 17 de agosto, uma notícia envolvendo um apresentador querido que faz parte da Globo ele que se chama Felipe Toledo, pegou muita gente de surpresa o comunicador da emissora carioca teria sofrido um infarto e sido levado às pressas para o hospital de Alagoas ele mesmo, aonde comanda um telejornal local as informações foram confirmadas pelo site de notícias da TV, olha aí Felipe Toledo tem 40 anos de idade e representou o seu estado de Alagoas quando o Jornal Nacional completou o seu cinquentenário na época, em todos os sábados, os apresentadores regionais foram para a bancada do principal jornal do país Amorim Neto deve substituir Felipe Toledo durante o tempo em que ele estiver ausente das edições locais dos telejornais da Globo Felipe Toledo teria sofrido uma obstrução na artéria coronária e isso teria facilitado ele ter o infarto além disso, os médicos decidiram que o apresentador da Globo deveria passar por um cateterismo que ajuda a colocar as artérias um pouco mais largas desobstruindo assim as gorduras durante esse tratamento, Felipe Toledo encontra-se internado no centro de terapia intensiva ou CTI, de um hospital particular do estado de Alagoas bem, fotos e vídeos de Felipe Toledo da época em que ele apresentou esporadicamente o Jornal Nacional representando o estado de Alagoas é exposta na rede social a afiliada da TV Globo no estado de Alagoas a TV Gazeta falou sobre o assunto e mandou uma breve nota o canal diz que agradece junto com a família as orações pela saúde do Felipe e deseja uma boa recuperação olha aí galerinha, mais uma notícia de última hora pra vocês aí não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando na web bom, eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo um grande beijo, um forte abraço, tchau, tchau pessoal